O encontro na sede do Ministério Público reuniu representantes da Prefeitura de Senador Canedo, da Companhia de Abastecimento de Água do Município, do Conselho Regional de Engenharia e da empresa que construiu o reservatório. O objetivo é promover um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para firmar o compromisso de custeio de um novo reservatório, que deve ficar na casa de um milhão de reais. Além da compensação financeira dos prejuízos que os moradores das casas atingidas tiveram com o acidente. Está em curso uma investigação que deve terminar em torno de 45 dias, mas nós não podemos esperar esse prazo, então de início as obras já começarão. Foi acordado que será feito um Termo de Ajustamento de Conduta, em que a empresa irá construir o reservatório. E após apuradas as responsabilidades, ele terá, na verdade, um crédito, se for apurado, que ele não teve responsabilidade. Porque existem vários problemas, inclusive, em relação aos demais reservatórios. Então, na reunião de hoje, ficou acertado que o município promoverá a fiscalização de todos os que estão em operação, de modo que desastres como esse não voltem a acontecer. Uma casa foi totalmente destruída com a queda do reservatório. Outras seis foram atingidas, mas os laudos periciais ainda vão indicar os níveis de comprometimento. A empresa que se dispôs a adiantar o TAC vai ficar exclusivamente por conta da reconstrução do reservatório. E a prefeitura, através de algum outro TAC, também, mediante Ministério Público, já vai também usar esse recurso para reconstrução das casas. Todos os prejuízos, a mobília, tudo que foi perdido, vai ser reposto pela prefeitura, de preferência via TAC, que é bem mais rápido. O reservatório foi construído, na época, por uma empresa a pedido do construtor que loteou a região. A manutenção e fiscalização ficavam por conta da Sanesk. O laudo, que vai apontar responsabilidades, ainda deve sair daqui 40 dias. A Sanesk já está na contratação dos serviços de projeto para execução do reservatório. Então, estamos fazendo a parte de análise de solo, o projeto estrutural e a parte de estrutura metálica. Assim que finalizado, nós vamos entregar para o Ministério Público e solicitar a contrapartida para fazer a aplicação e o investimento desse dinheiro na recuperação do reservatório, que vai normalizar o abastecimento de água da região. O CREA veio para dar um suporte técnico preventivo, para que se evite acidentes como este no futuro. Além de dar as informações necessárias para que o Ministério Público aponte, juntamente com uma inspeção que foi realizada e vai gerar uma perícia, gerou uma perícia e um relatório final, posterior, ele dá também orientações para que seja evitado esse tipo de colapso e esse prejuízo ao erário público e à população em geral. O MP aprova a condução do caso até aqui. O município foi muito ágil, no mesmo dia fez uma ligação de uma outra rede, de modo que as pessoas não ficaram nenhum dia sem abastecimento e agora está sendo feita a distribuição direta para as residências. Em 60 dias a situação deve retornar à normalidade.